Música Bom dia pessoal Tô aqui amanhecendo, amanhãzinha de domingo Acordei cedinho Viva dormindo Deixei o Rodrigo dormindo Aí eu fui, aproveitei que tava na hora Que era sete horas o mercado abria Fui lá comprar uns pãezinhos E aí quando eu tava comprando eu falei Por que não dividir esse café da manhã Com o pessoal E aí eu resolvi gravar esse vlog aqui rapidinho Com vocês, infelizmente não peguei a parte Das compras, mas vou mostrar pra vocês O que que eu comprei, vem cá Comprei Esse pão baguete grandona Que eu adoro Comprei pão de forma Dessa vez eu comprei Esse Seven Boys, geralmente eu compro Aquele artesano Mas o artesano tava muito caro Comprei pão integral Assim, fofinho, né? Bagueteinho E dois pacotinhos de pão francês E esse francêsinho pequeno E aí, aqui do lado tem ovo Que gostei Porque adivinha? Café da manhã tem que ter bolo E eu vou fazer um bolo rapidinho Espero não acordar eles com a batedeira Ou com o liquidificador Não sei como é que eu vou fazer Mas eu espero não acordar Desculpa a minha cara, gente Mas é a cara real De um domingo de manhã Eu vou fazer um bolinho rápido Desses que vocês fazem Comum, só que na versão Sem leite A margarina que eu uso é sem leite O leite que eu uso é leite de arroz Mas é um bolinho simples Desses da vida mesmo A batedeira tá aqui Vou começar a fazer Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o açúcar Que eu uso aqui em casa Esse é açúcar orgânico O cristal da união Quando eu faço bolo Eu faço com ele Quando eu faço biscoito Eu faço com ele E esse aqui é o osso A gente evita açúcar refinado Aqui em casa Quando não é orgânico É mascavo Quando é mascavo é mel E esse aqui é o açúcar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A laranja não deu muito, eu esqueci que tinha acabado, a gente não comprou na feira, mas eu tinha pouca de fruta, então vou fazer suco de caju e deixar a laranja pro Ivan. Eu não bati o suco ainda não, porque o liquidificador faz muito barulho. Aí eu aproveitei pra arrumar outras coisas, olha só. Já montei aqui uma cesta de pães, outra com pão integral e a outra com pão de forma. Aqui, ó, já deixei aqui os frios. Aqui tem chester, peito de chester, presunto. E agora eu vou colocar aqui geleia e margarina. E agora eu vou colocar aqui. Bati o suco, adivinha por quê? Ivan acordou, todo mundo acordou, não é verdade? O bolo tá quase pronto. Eu ia passar o café, botei até água pra ferver, mas eu não estou encontrando o meu suporte do coador. Eu não faço ideia de onde ele foi parar. Ou minha mãe ou o Rodrigo mudaram ele de lugar e eu não estou achando ele em armário nenhum. Então este café da manhã, o café dele vai ter que ser dessas máquinas de café, de cápsula. Apesar de que eu queria passar um cafezinho bem gostoso. Eu acho que este vídeo vai meio que acabar aqui, porque Ivan não tá me deixando fazer muita coisa. E socorro! É isso, vou tentar tirar agora o bolo do forno, botar na mesa e servir o café da manhã, porque esse povo já tá morrendo de foda. Eis aí a minha tentativa de um café da manhã, direitinho com a família. Ó, olha a gambiarra que eu fiz aqui com o bolo, porque ele tá muito quente. Se você desenformar, ele vai esfarelar, como eu já tava esfarelando aqui. Ó, olha o suco, pão. E é isso, gente. O dia tá nublado, ameaçando chuva. Vamos comer e ficar em casa. Tá aqui, ó. Meu mirim. Esse foi o vídeo rapidinho de hoje, montando o nosso café da manhã. Tá aqui a mesa, ó. Pão ali. Vou dar a opção de torradeira também, se o Rodrigo quiser. O café eu vou fazer na máquina, mesmo expressa, lá na cozinha e trazer pra cá. Porque, infelizmente, eu não achei o meu suporte pra coar café. Mas, outro dia, não vão faltar a oportunidade da gente passar um cafezinho juntos, assim. E comer um bolinho, né? O bolinho tá aqui, ainda não cortei, tá bem quente. Mas, o pessoal aqui tá ávido por comer. Eu vou fechar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo inspire vocês a fazer um café da manhãzinho gostoso, com amor pra família de vocês, a mesa. Tem alguém com fome, eu vou fechar o vídeo aqui, porque eles querem comer. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente volta numa próxima e, quem sabe, um café da manhã passando café. Quem sabe. Tchau. 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 Tchau.